Talvez um dos temas mais polêmicos que eu faço aqui é justamente sobre perdão e sobre andar junto. Muita gente acha que andar junto é difícil porque simplesmente não tem cabimento você andar com pessoas porque os animais são muito mais confiáveis do que as pessoas. Cara, você não é obrigado. Quando eu falo aqui sobre andar junto, eu não falo que você é obrigado. Quem sou eu para falar para você alguma coisa? Quem sou eu para obrigar você a fazer alguma coisa? A questão é que quando você está acompanhado, a sua vida é muito mais leve. Essas pessoas ajudam você. Ah, Rico, mas eu estou chateado com as pessoas. Eu sou muito mais meu cachorro. Arruma um cachorro que é... O comentário de uma das pessoas foi esse. Arruma um cachorro que é muito mais companheiro. Cara, Deus não te fez para andar com cachorro. Deus não te fez para andar com bicho. Ok, eu amo os pets. Eu tenho uma gatinha. E, cara, amo cachorro, amo bicho. É muito legal. Mas, cara, existem pessoas para andar com você. Pessoas iguais a você. Pessoa que vai conversar. Sabe por que tem muita gente que gosta do bicho, gosta do cachorro, gosta do gato, gosta do passarinho? Porque ele não te confronta. Quando você faz uma cagada, ninguém vai te confrontar. E tem pessoas que precisam ser confrontadas. Muita gente, se fosse confrontada, se teu gato ou teu cachorro chegasse para você e falasse Cara, não faz isso. Seria maravilhoso. Aí, talvez, você pudesse comparar. Mas não tem comparação. A Bíblia diz que Deus fez homem e mulher. Fez macho e fêmea. Fez cavalo, gato. Tanto que, no Éden, Adão, ele era justamente diferenciado dos bichos e não tinha ninguém que fosse igual a ele. A Bíblia diz que não havia ninguém que fosse igual. Tanto que, quando Deus faz Eva, ele fala, farliei uma adjuntora idônea. Pode ser difícil. Mas, olha só, vou fazer uma pessoa parecida com você. Então, muita gente que fala comigo, poxa, Rico, eu não confio em pessoas e tal. Na verdade, você precisa sarar essa ferida. Você foi machucado por alguém. Alguém lá atrás machucou você e isso você trouxe até aqui. Mas o que você precisa, em nome de Jesus, é liberar o perdão. Olha como é que estão as duas coisas ligadas. Perdão e você andar com pessoas. Liberar o perdão, eu sei que é difícil. Tem muitas situações que, cara, é bem complicado. Mas eu creio que, em nome de Jesus, você pode perdoar pessoas e pode viver uma vida muito mais leve. É uma bola de ferro. A falta de perdão é um veneno que você toma querendo que o outro morra. É impossível que isso aconteça. Você não está prejudicando em nada essa pessoa. A pessoa está vivendo e está nem aí para você. E você fica com essa amargura, com essa coisa no seu coração. Em nome de Jesus, perdoa. Amém? Se você crer, escreve aqui embaixo, eu creio. E espalhe essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Fica com Deus. Fica na paz. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.